Era bué arcade, tipo, vocês lembram-se como é que era tipo a cena das fintas? Os jogadores mexiam os pés bué rápido. Ahn... Oi Griezmann. Ah, Griezmann. Ahn... Griezmann. Ahn... Bora, 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 bora. Dá sem meter dois. Vamo lá, caralho. Vamo lá. É agora. É agora. Ahn... Vamos embora, caralho. Ahn... Vamos embora. Vamos embora. Primeiro walkout deste ano, foda-se. Considerado walkout. No outro FIFA era. Mas eu não o vi a vir. Ele não apareceu. Ele não apareceu. Ele não apareceu. Portanto, acho que não é. Acho que não é. Chupa, Lorde! Chupa, Verona! Chupa, Lorde! Ahahahahahah! Madaguita, caralho! Madaguita, caralho! Madaguita! Madaguita! Alar, ok. Pianique, José Font... Está bem. Isto é tudo merda. Segue, 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 segue... Isto é o quê? É um pack de um iKON? Estádio? Oh, eu sou suportinguista, malta Mas este ano vamos usar o estádio da Luz Ao estádio do Porto Estou-me a cagar do estádio do... Boa carta, caralho Boa carta, caralho Dia Carlos, mano O ano passado a carta era boa, mano Deixa eu ver Estou? Estou? Estás-me a ouvir? Olha, olha uma merda Tu estás aí na EA, não estás? Pronto, já estou, faz-me aqui um favor, mano Vê aí a minha conta, Bo Morales Está com o símbolo do Manchester Não, tenho a live em mute Calma, bro, tenho a live em mute Achas que eu ia fazer estas merdas Para as pessoas ouvirem, mano? Não, não, relaxa, relaxa Olha, faz-me uma merda, ok? Mete mais FIFA Points Ok? Mete mais FIFA Points Porque eu não consigo fazer outro conteúdo Epá, gameplay eu sou zero, mano Tipo, gameplay eu não jogo nada, mano Só que eu abri um pack enquanto estou a falar contigo Epá, gameplay eu sou muito fraco Portanto, faz-me uma merda Mete mais FIFA Points Para eu ter conteúdo a noite inteira, está bem? E faz-me outro favor Manda para aí um Ronald, mano Qualquer coisa assim, tipo O Ronald não dá? Foda-se Então mete, manda qualquer coisa Vá, manda uma cena boa Eu vi, eu vi o Pogba Brigadão, pá, brigadão Mas mesmo assim, acho que o Pogba foi fraquinho Manda tipo, um... Um Rooney Mete o Rooney O Rooney, ah, o Rooney Agora, se vocês quiserem uma carona Eu posso levar vocês ali, ó F*** Ah, você está brincando comigo, né seu... Nossa, vem cá Não é possível Então não vale a pena Estava a pensar, estava a pensar Estava a pensar Se metíamos um contador Para os jogadores de 82 Olha, saiu um Anter Os jogadores de 82 85 Mas... Acho que não vale a pena Os packs com preview O que? Os packs com preview Têm mais probabilidade Sim, mas eu também só dá para um pé Vais desiludir a malta? Mas imagina... Vais desiludir a malta? Vais desiludir a malta? Vais desiludir a malta? Vais desiludir... Não... Ou mais, pagas o almoço Ah, queres aposta? Então vamos fazer... Então, pera, pera Aposta, aposta Aposta, aposta Então vamos fazer aposta Vamos fazer aposta Calma A mim pareceu um golo Mas pronto Acho que ouvido ao árbitro Devia ter visto o lance Estava a ver Estava a ver Estava a ver Estava a ver que era duas vezes Atirar em cima Vinícius, mano Ai, eu a pensar que era o Vinícius, mano Caralho, era bom Era bom Era bom Ai, o Vinícius está em forma O Vinícius está em forma Queria comprar o Vinícius em forma Se... Se for... Depende do preço Olha! Bora, 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 bora Vamos ver quantos walkouts conseguimos tirar hoje Bora, bora, bora Billy Jean, Billy Jean Olha o Vinícius Ele não piscou o olho Juro que não Ah, não Então, é... Tem certeza que ele não piscou o olho? Claro Claro Juro mesmo Você não piscou o Pedro? Não Não O Pedro Se eu não fosse o Pedro Eu hoje em dia estava aí Pelas ruas da amargura À procura de uma dama nova Uma pequena nova Para a minha vida E agora por causa do Pedro Eu tenho sempre uma pessoa E aí E aí Olha o